Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu vou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, pra falarmos sobre o Blackout com uma grande novidade pra todo mundo que curte o modo. Hoje vem um anúncio muito inesperado, eu diria que deve ter pego muita gente surpresa e não é piada de 1º de abril, tá? Eu sei que muita gente vai achar que é, mas não é. O que acontece é o seguinte, esse trailer que vocês já estão vendo aí de fundo agora é nada mais nada menos do que o trailer de um novo mapa inteiro para o Blackout, que é o Battle Royale do Black Ops 4. Ele chama-se Alcatraz Island, ou seja, ele é totalmente baseado na famosa Ilha de Alcatraz, que quem já joga COD há muito tempo com certeza deve se lembrar de mapas de zombies como a Mob of the Dead e até mesmo a Blood of the Dead que tem no BO4 e é um remaster da versão lá do Black Ops 2. Quem viu o trailer de anúncio da Operação Grand Heist, que é a atual season do Black Ops 4 no momento, deve se lembrar que bem no finalzinho do trailer tinha um teaser que dava a entender que eles iam adicionar a Mob of the Dead, a Ilha de Alcatraz, no mapa do Blackout. Acho que ninguém esperava que eles fossem lançar um mapa totalmente novo, ele é meio que de noite e vai ser totalmente focado no Close Combat, né? Então vai ser um mapa sei lá quantas vezes menor do que o mapa tradicional e muito focado em você matar os caras ali a curta distância, vai ser quase que um mega mapa de multiplayer com 100 pessoas e claro, muitos zumbis porque eles também vão estar presentes. E pelo que a track deu a entender, vai ter alguma novidade maior ainda relacionada aos zumbis dentro do mapa de alguma forma, algo que provavelmente não apareceu nem mesmo no Blackout original, né? No mapa tradicional. Só que a melhor notícia de todas é que o Blackout vai ficar completamente de graça pelo mês de abril inteiro. Então começando amanhã, dia 2, que é quando esse mapa chega e indo até o dia 30 desse mês, todo mundo vai poder baixar e jogar o Blackout sem precisar comprar o Black Ops 4. E isso vale pra todas as plataformas PC, Xbox One e Play 4, porém o mapa novo só chega uma semana depois no Xbox One e no PC, né? Como vocês sabem, todo tipo de conteúdo novo chega uma semana antes no Play 4 por conta do acordo entre a Sony e a Activision e tal, mas o modo já fica gratuito amanhã em todas as plataformas. Então quem quiser já vai poder baixar e começar a jogar e aí dia 9 o mapa também chega pra essas outras plataformas. A gente não sabe ainda se vai dar pra jogar solo do Wii Squad dentro desse mapa novo ou se eles vão limitar pra apenas um tipo de playlist. O que deu a entender pelo trailer é que tem como renascer nesse mapa, né? Eles já implementaram uma época dentro do Blackout, uma playlist onde você podia renascer, né? Era caído, mas não fora, ou não... caído, mas na luta, era uma coisa assim, se eu não me engano. Que toda vez que o círculo fechava, se tivesse alguém do seu time vivo, você renascia caso você estivesse morto, né? Todos os seus teammates renasciam com uma pistolinha ali, um loadout bem básico e podiam tentar sobreviver novamente. Deu a entender que esse mapa vai ser jogado com esse modo, mas não dá pra ter certeza se vai ser só nele. E inclusive, pra quem não tá sabendo, desde semana passada, a Treyarch passou a implementar duas playlists na rotação aqui pra gente da América do Sul. Então dava pra gente jogar, sei lá, solo e squad, ou duo e squad, alguma coisa assim, né? Eles vão tá sempre mudando também. Eu, sinceramente, não sei qual que é o plano deles durante esse mês de abril inteiro. Se eles vão manter duas playlists, se eles vão disponibilizar todas, o que deveriam, né? Porque esse jogo vai ficar de graça, vai ter gente suficiente pra jogar, acredito eu que, em qualquer plataforma. Mas vamos ficar de olho em qualquer novidade, eu venho aqui e trago pra vocês, fechado? Mas é isso, caras. Essa, então, foi a nossa grande notícia do dia e não é notícia de 1º de abril, ok? Vai acontecer mesmo, fica ligado aqui no meu canal que, óbvio, amanhã tem gameplay e, claro, vai ter live, né? Como eu falo pra vocês, tem live todos os dias, basicamente, às 9 da noite lá no meu canal da Mixer. Hoje ainda não vai ter o mapa novo, mas amanhã com certeza já estaremos jogando, então não esquece de seguir lá. O link tá sempre aqui na descrição, você pode logar na Mixer com a sua conta da Xbox Live, você pode logar lá com a sua conta do Discord, do Twitter, enfim, é bem fácil você logar e me seguir pra ser notificado quando uma live começa. Vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!